que o açúcar saiu uma notícia importante, o açúcar hoje, ele está subindo 0,19, já 21 centavos de dólar por libra-peso, ele deve subir mais no curto prazo, esse spread do açúcar aqui, ele está muito invertido entre o primeiro e o segundo vencimento, então a gente vê aqui o formato da curva como o backwardation é muito forte realmente e hoje saiu uma notícia de que as usinas de açúcar na Índia devem fechar mais cedo por causa de problemas climáticos, então o mercado ficava prestando atenção se haveria uma cota extra para exportação de açúcar, muito provavelmente essa cota não virá e além disso as usinas devem fechar entre 45 e 60 dias antes do ano passado, principalmente na principal região produtora aqui que é Maharachatra, eu acho que está certo o nome, a produção foi de 12,8 milhões de toneladas contra 13,8 no ano passado, ou seja, uma região só perdeu 1 milhão de toneladas na produção de açúcar, isso pode ser favorável para o Brasil, também o Brasil que ele é, ele vai ultrapassar novamente, vai retomar o posto de maior produtor de açúcar da Índia, nós somos consolidados o maior exportador global, mas nós podemos aumentar o nosso share de mercado, nosso market share, por um número menor de exportações indianas. O número que veio, liberado pelo governo, veio em torno de 6 milhões de toneladas, o mercado esperava mais uma cota excedente ali, talvez 2, 3 milhões de toneladas, pouquíssimo provável que essa cota venha para o mercado, então tem o Brasil para exportar, tem Tailândia também para exportar, mas é uma boa notícia para o Brasil. Agora vamos fazer um exercício, porque vamos antes do exercício, vamos dar uma olhadinha como que está o PPI da gasolina, e eu já, a Bicom, e eu já falo para vocês, a gente já faz um exercício sobre o que poderia acontecer no cenário do açúcar. Vamos para o relatório do PPI, na última semana nós tivemos um aumento de preços aqui no Brasil, e a gente está ainda com uma defasagem pequena, nada que justifique um aumento, 3% no diesel, 3%, 2% na gasolina, então não justificaria um aumento. Agora vamos para um exercício. Supondo que no finalzinho de fevereiro, agora, aconteça uma manutenção da redução dos impostos federais sobre a gasolina. O diesel vai ser mantido até o final do ano, mas o da gasolina foi suspenso durante esse período inicial, durante a transição do governo, e até o Jean Paul Prats assumir e discutir com o Conselho da Petrobras essa política nova, e aí vai ser decidido entre Petrobras e Congresso e Governo Federal se vai manter a suspensão, a isenção dos impostos, a desoneração, é a palavra correta, dos impostos federais sobre a gasolina. Então vamos supor que mantém esta desoneração. Isso vai manter o preço da gasolina, teoricamente, mais baixo. Se nós temos o preço mais baixo, isso pressiona o mercado do etanol, porque vocês já sabem, pelo rendimento entre gasolina e etanol, o etanol renda 70% em relação à gasolina. Então os preços do etanol, para serem competitivos, na hora de você abastecer, eles devem estar 30% abaixo da gasolina, que é a arbitragem dos 70%. Então se a gasolina está custando 10%, o etanol, para ser competitivo, tem que estar custando de 7% para baixo. Se eles estiverem custando, ou o desconto deles tiver menos de 30% em relação à gasolina, você vai abastecer a gasolina por causa do rendimento e diminui a venda de etanol, o preço acaba caindo pelas forças de mercado naturalmente. Então mantém-se a desoneração dos impostos, isso vai pressionar o mercado do etanol. Se o mercado do etanol deixa de ser lucrativo, a usina aumenta a produção de açúcar, reduzindo a produção de etanol. Quando nós fazemos agora, projetando também, um exercício de especulação mental, projetando que a Índia não vai trazer uma oferta muito expressiva, e na arbitragem do preço do etanol no Brasil, versus o preço do açúcar em Nova York, o açúcar vai estar muito favorável, deve ter um aumento na produção de açúcar, realmente aqui no Brasil, e uma redução na produção de etanol. Isso pode derrubar o mercado de açúcar? Não necessariamente, porque eu posso ter um aumento na oferta de açúcar no Brasil, mas para cobrir um déficit da Índia. A pergunta que vai ficar neste cenário é, a produção brasileira vai se elevar para compensar integralmente o déficit vindo da Índia? Ou nós vamos tentar controlar os preços do açúcar, aumentando a produção até um ponto que não impacta nos preços, deixa uma certa restrição de oferta, e nós continuemos com preços próximos a 20 centavos, 21 centavos de dólar por livra peso? Este é um cenário. Cenário número 2, voltam os impostos, elimina a desoneração dos impostos, e decide se voltar com pisco-fins na gasolina. O preço, naturalmente, que vai subir. O preço subindo abre espaço para o etanol subir, nessa arbitragem que eu comentei com vocês, de 70%. Se na arbitragem, nesse cenário do etanol no Brasil, versus açúcar em Nova Iorque, o etanol estiver mais favorável, a usina vai aumentar a produção de etanol e reduz a produção de açúcar. Se eu já estou vindo com um déficit de oferta da Índia no mercado de açúcar, e eu terei uma redução de produção de açúcar no Brasil, o preço pode subir bastante, quem sabe podendo chegar a 23 centavos de dólar por livra peso. Então, eu que até há 45, 60 dias atrás, tinha uma visão baixista para o açúcar na entrada da safra brasileira, no início da temporada de moagem, que é março, eu já mudei a minha visão. Eu já acho que a gente, se tiver um movimento de queda, será um movimento sazonal, mas deve haver um suporte nos preços realmente, transferindo esse déficit de oferta do mercado de curto prazo e transferindo para os próximos vencimentos. Então, a grande chave, se o preço pode ir para 23 centavos, ou pode ficar na faixa de 20, quem sabe até um pouquinho menos, pode estar na decisão do governo brasileiro com relação à desoneração dos impostos por aqui. Então, este mês de fevereiro é um mês importante para nós olharmos aqui.